A CIDADE NO BRASIL Eu vou contar uma história, mas sem dizer quem é sua mãe, beleza? Tudo bem. Terá que descobrir sozinha. Ok. Eu mudei todos os nomes e todos os fatos, porque eu decidi só agora que eu faça certo e vamos ver quem é mais esperto, beleza? Gostei, é como se fosse uma história romântica e misteriosa. Tá pronta. Há 14 anos atrás, eu era apaixonada por uma linda garota da faculdade. Vamos chamar ela de... Emily! Emily. Tenho medo que Nova York mude você. Mas mudanças são boas. Você pode entregar isso para Summer? Summer Hadley? Boa viagem, amor. Todo mundo sabe que a garota do começo da história foi dispensada, talvez semi-rápida e seja minha mãe. Conheci uma garota e ela vai ser bem legal. Desculpe, estava curiosa. Nossa, é tão complicado. É. Pode fazer desconto. Por que seu cara dos papéis higiênicos? Ah, meu Deus! Sabe o que é legal? A gente pode ficar aqui sentado sem se preocupar com baquera ou aquelas coisas de azaração. Tadinha da April, ela sempre foi um pouco desencanada, deu para perceber que ela quis ser namorada. Mas por que você está tão preocupada com isso? Porque eu quero que você seja feliz. Mas eu sou feliz. Acredita em mim, pai. Você não é feliz. Para Will Hayes. Uma segunda olhada para o passado. Pode lhe trazer uma segunda chance. Para o futuro. Essa história tem um final feliz. Pau! Você. Três vezes solução.